Charles Ben Amussi, ou da Enduro Magazine, veio ao Porto fazer uma tour com a Free Ride Spirit e eu aproveitei para vir falar com ele e perceber o futuro de uma das maiores revistas de Enduro da Europa. Isso foi muito bom! O que é preciso saber, é que a pressa de papel, os livros de papel, na França e em todo o mundo, hoje vendem muito menos de papel que há alguns anos. De ano ano, nós vendemos menos de livros, porque as pessoas vão mais buscar informações sobre o número. A chance que nós temos, com Enduro Magazine, como com outros livros, é que o público de Endurista é um público relativamente velho. Então, nos leitores, nós, eles têm entre 40 e 65 anos. Então, são ainda pessoas que têm a habidade de buscar informações em um marketing. Mas, apesar disso, a pressa de papel, na França, perd em média 10% por ano. Em média. Nós, nós perdemos entre 2 e 5% por ano, segundo a anos. O ano 2018 foi uma ano extraordinária, porque é a primeira ano, desde 4 anos, onde nós não perdemos. Foi uma boa ano. Mas, eu não acredito que o futuro será bom para a venda de livros de papel. É por isso que, atualmente, nós estamos atingindo a nossa revolução para o digital. A nossa revolução para o digital, não é o que a maioria das pessoas pensam. É a dizer, digitalizar seu magasino e o vender como o magasino. Uma inscrição... Para mim, é completamente... Para mim, é completamente... Para mim, é um objetivo. Para mim, é um objetivo de desenvolver o conteúdo web. Então, através de um bom site internet, de aplicações, de uma rede de YouTube. Um monte de vídeos, eu acredito muito a vídeos. E dar toda essa informação gratuitamente. E poder a renda renda renda, através da venda de spots publicitários ou de sponsors. Então, isso vai ser sempre desenvolver o conteúdo, de maneira que o público não tenha des entraves. Então, agora, o entrave, é acheter o magasino. E ter outros elementos que finançam o magasino. Exatamente. E então, isso não será sempre lá, pelo digital? Para o momento, nós sempre acreditamos no papel. Mas, eu acho que... Nós temos talvez cinco anos, não mais mais, para continuar vendendo os magasinos. Como você vai fazer para, por exemplo, manter o público mais velho? Porque eles não são aversos ao digital. Mas eles vão sempre ter a preferência do material, do físico. Mas como você vai fazer para manter o público, mas também expandir o público? Para mim, são duas cidades diferentes. Então, tanto que há mais de pessoas para acheter um magasino de papel, vamos fazer um magasino de papel. Talvez que no futuro, se vendemos menos magasinos, vamos fazer menos beis magasinos. Com menos personal, menos qualidade, menos pages, talvez. E, paralelamente, procurar uma citação mais velho, através da vídeo, Instagram, Facebook, site internet, etc. Então, isso será sempre uma mudança um pouco mais... E não... Não, isso não é meu projeto. Meu projeto é de ir tranquilamente para o digital. Porque hoje, de qualquer forma, não é rentável. Todo o dinheiro que investimos, não conseguimos rentabilizar. Mas, de repente. Mas, depois, é uma gestão de informação totalmente diferente. Hoje, quando vamos fazer um reportagem com nossos jornalistas, vamos fazer um reportagem de 6 ou 8 páginas em um magasino. O Freeride Spirits, eles podem concrètement ver o porquê que eles nos pedem de vir. Se amanhã, você vem aqui e faz um pequeno reportagem de vídeo, 4 ou 5 minutos, malvamente, vai ter um impacto que vai ser efímero. Ou seja, quando você vai sair da vídeo, vai ter coisas. Mas, depois, ela vai sair da galáxia do web. Então, isso é um outro tratamento de informação. Então, você acredita que, em termos de personal, de staff, para um magasino, isso também mudará muito? Então, você não vai precisar de... Sim, ele vai precisar de tantos personales, mas de competências diferentes. E também, em termos físicos, você não vai precisar de uma impressão, toda a estrutura para o físico e mudar apenas para o digital. Sim, de um lado, você vai economizar os custos de impressão, mas de outro lado, você não vai precisar de magasino a vender. Então... Então... Uma balance, realmente... Diferente. D'accord. D'autres questions? Não, 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 não. Obrigado, Charles. Foi um prazer. E espero que você tenha gostado. Obrigado. Obrigado.